Agora o PCC vende para você um quarteirão que garante a você que só você vai negociar a cocaína e a maconha. Nós precisamos de ter a coragem de enfrentar isso. O Estado brasileiro não pode mais se acovardar. Essa tese de dizer, olha, é problema social, por favor, não venha com isso. Não seja injusto com um cidadão pobre que é honesto, que é trabalhador, que é dedicado, que sai de madrugada de casa. Faccionados são os mais ricos que têm. Então, o que se falta hoje é coragem moral para enfrentar, porque a conivência hoje é que o narcotráfico está com muita gente na mão.